Eu já sei de tudo o que aconteceu. Peraí. Como é que você tá sabendo? Ah, não foi difícil. Cara, eu tô muito chocada. Como chocada? Não é pra tanto também. Claro que é, Bruno. Essa situação é gravíssima. Olha, eu não vou ficar aqui de braço cruzado, não. Eu já tomei minha decisão. Eu vou denunciar. Não, denunciar não. Peraí, a gente conversa. Não tem conversa, Bruno. Eu vou fazer isso hoje. Pode contar com isso. Estourou muito antes do que eu imaginava. Papai, o que eu faço da minha vida, cara? Já me provocou, agora aguenta até o fim Só pra me descontrolar Amiga, vamos lá tirar foto com o Fenômena. A galera toda já tirou o vão? Ela é irada. É. Como vocês costumam dizer, ela está bombando. Está bombando até demais, né? Acho que eu sou desnecessário aqui, né, Guilherme? Valeu. Peraí, Marcelo. Marcelo! Ô, que... Onde é que o Marcelo tá indo? Eu não faço a mínima ideia. Mas acho melhor você ir atrás dele. Acaba logo com essa tortura, Bruno. Fala tudo pra machudor. O máximo que pode acontecer é ele te enganar. Esganar, Bruno. Esganar. Esganar. É. Não tem jeito mesmo, ó. Seja o que dois quiserem. Olha, eu sei que o papo tá bom. Desculpa interromper, mas... Eu tenho que me confessar. Vai. Desembucha logo, Bruno. Andou quebrando alguma coisa no bar? Não, o bar tá ótimo. Antes fosse aqui... É sobre meus estudos. Eu saí do múltipla escolha e não me matriculei em nenhum outro colégio ainda. Como é que é? Você tá maluco? Tá querendo me ferrar? Eu pensei que tinha dado emprego a um garoto responsável e não a um moleque. Olha, Adam, eu tenho certeza que o Bruno vai ter uma ótima explicação, não é, Bruno? Não tem explicação nenhuma. Se a fiscalização aparecer por aqui, eu vou ter que pagar uma multa estratosférica. Tu é melhor preparar o bolso, porque a Paula disse que vai botar a boca no trompete. Então eu já sei. Então eu já sei. A gente fala com o Peralta, o Peralta gosta da Paula, eles se falam e tá tudo certo. Pronto. Mas depois que pensou em casar, o Peralta vive pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Não, eu falo com ele. Eu falo. Vou deixar que eu prometo que eu vou me matricular no colégio mais rápido possível. Acho bom mesmo, seu irresponsável. E por via das dúvidas, eu vou ficar na tua cola, sacou? Marcelo. Ô, Marcelo, volta aqui. O que tá acontecendo, hein? Poxa, o lançamento do livro tá sendo um sucesso. Hoje pra mim tá sendo um fracasso total, firma. Me deixa, vai. E pra onde que você vai? Vou pra casa. De onde eu não devia ter saído quando eu acordei. Não tô acreditando. Eu não tô acreditando que você vai abandonar o barco agora. Ciúmes da fenômena, né, Marcelo? Olha, amor. Vou te dar um conselho, um toque assim de amiga, de namorada. Isso ia dar um prato cheio pra um psicanalista, sabia? Não é a fenômena que me incomoda, Filipe. Me assustam todos esses holofotes acesos sobre você. Esse brilho todo vai acabar ofuscando nosso namoro, sabia? Não tem mais nada no mundo que importa pra mim do que você. Nem a fenômena. Juliana, desculpa a invasão, mas eu preciso te pedir uma parada muito urgente. Claro, Bruna. De que se trata? Eu preciso do meu histórico escolar pra me matricular num colégio aqui perto. Deixa de bobagem, Bruno. O seu lugar é aqui. Eu posso ficar em qualquer lugar, Juliana. Menos aqui. E eu posso saber onde você vai se matricular? Num supletivo aqui perto. Fica tranquila. Fica tranquila? Essa escola é de baixíssimo nível, Bruno. Eles estão fechando as portas. Olha só. Se a gente pensar numa outra solução. Sei lá, você pode estudar a matéria em casa e vir pra escola só pra fazer as provas. Pelo menos até a gente superar essa fase mais complicada. Juliana, eu só quero o meu histórico escolar. Por favor. Eu não vou deixar você sair do múltiplo escolar. Desse jeito. Bruno, eu não vou desistir de você. Pode se preparar. Pode sentar, por favor. Obrigado. E em que posso ajudá-lo? Olha, você pode me ajudar pagando essa multa aqui. O mais rápido possível. Porque eu não estou aqui pra brincadeira. Mas isso é uma fortuna. Desculpa, mas deve estar havendo algum engano. Quem é o senhor mesmo? Eu sou o antigo fornecedor de material de limpeza. que vocês deixaram na mão sem dar a menor explicação. Eu tenho um contrato com vocês que garante os meus direitos. Ô, Paula. Foi acontecer alguma coisa? Não, nada. Quer dizer, Rodrigo, me dá uma ajuda aqui. Como é que eu faço pra provar que uma pessoa tá assediando um menor, mas sem ele ter que se expor? Eu acredito que filmando, né? Gravando conversa, foto, esse tipo de coisa. Não, não vai dar tempo de investigar assim, com detalhe. Acho que eu vou ter que ser radical. Obrigada, Rodrigo. Não, não, obrigado. Paula, não... Que conversa. Será que essa garota tá aprontando?